Você sonhou com igreja? Teve uma pessoa que sonhou com igreja e compartilhou conosco. Diz o seguinte, Olá, minha sobrinha teve um sonho. Ela sonhou que estava em um salão do lado da igreja dela. E quando ela saía para fora, um menino desconhecido estava invadindo a igreja. Ela dizia para os membros entrar, para verem o que estava acontecendo, mas ninguém queria entrar. Até que ela tenha coragem de entrar, então todos vão atrás dela. E eles acham o menino, mas saem correndo dele e se escondem. E esse menino os preocupa, mas não parecia um menino, mas parecia um gato. E de repente já é outro dia, e ninguém mais está preocupado com essa situação, a não ser ela. Então, esse sonho está falando de um ladrão. Essa pessoa que entra lá na igreja é um ladrão. E quando a sonhadora no outro dia está preocupada e os outros não estão, é porque o prejuízo foi para ela, para a pessoa que sonhou. Agora, as outras pessoas lá não estão mais preocupadas. Por quê? Porque cada uma cuida da sua vida. E o planeta segue rodando. Então, por que no outro dia ela continua preocupada com aquela história ali? Entrou um invasor e depois parecia um gato. Todo mundo ficou com medo. Agora, se você perguntar para mim, Elias, é um ladrão? Que tipo de ladrão? Bom, pode ser um ladrão espiritual, tá? Por quê? Uma vez tinha uma benzedeira muito afamada, ela trabalhava para o bem, fazia benzimento para o bem, amém Jesus, amém Jesus, amém Jesus. E uma empresária de Blumenau foi lá na benzedeira. E quando ela estava sentada lá, aguardando a vez de ela ser atendida, ela ouviu uma história. Ela ouviu a história de um homem que comprou um carro e levou o carro para a benzedeira, benzer para ele. E aquele carro lá bateu depois. Só porque o que que essa empresária estava fazendo lá na sala de espera da benzedeira? Ela estava aguardando para se benzer com a benzedeira e também para benzer o carro que ela tinha. O que que ela fez? Quando chegou a vez dela, ela entrou com a benzedeira, a benzedeira benzeu ela, a benzedeira pegou o copo de água, foi lá fora, benzeu o carro dela. Uma semana depois, estava a empresária de novo lá na sala de espera da benzedeira. E ela conversando lá com outras pessoas, contando a história dela. Que ela veio trazer o carro dela para a benzedeira benzer e o carro dela bateu. Ela quase morreu. Então ela comprou um carro novo e trouxe ali para a benzedeira, agora benzer o carro novo para ela. Só porque... Isso aí ela contando a história para os outros ali sentados, tá? E naquela ocasião tinha outro cara levando o carro dele para a benzedeira, mas ele estava ouvindo a história da empresária. Então, é assim, ó, o ladrão que sabe roubar de onde é que vinham aqueles acidentes de carros. Daquela benzedeira. Mas o que ela fazia lá? Trabalhos em nome de Jesus, em nome de Deus, Nossa Senhora. E quando a empresária levou o carro novo dela lá para a benzedeira, a empresária dizia assim, ainda bem que a benzedeira benzeu o carro que eu bati aí, ó, que quase morri. Senão eu tinha morrido. Então é assim, ó, não tem, parece que entra um hipnose na cabeça da pessoa. Tinha um ladrão espiritual lá com a benzedeira, fazendo sacanagem, vendando a mente das pessoas. E as pessoas nem percebiam. Então, de repente, na sua igreja pode ter um caso desse. Cuide. Não é porque se fala amém Jesus para lá, amém Jesus para cá, Deus eu estou aqui. Não é por isso que o ambiente, a igreja, vai ser purificada, vai ser livre de ladrões espirituais. Agora, o que entrou na igreja foi um ladrão. e o que fez o pessoal sair correndo de medo foi um ladrão, só porque é um ladrão espiritual. O que que a gente se transforma em animal? É espírito. O que entrou lá dentro daquela igreja foi o espírito. E ele atemorizou as pessoas. as pessoas, tá? Agora, há um desfalque para a sonhadora. Por quê? Porque já tinha acabado todo o tumulto. Ninguém mais se preocupou com aquele ladrão. Que era um gato ou que era uma criança. Mas que na verdade era um ladrão. Mas no dia seguinte, só a sonhadora continuava preocupada. No sonho, é claro, né? No sonho da pessoa que sonhou este sonho, teve um dia seguinte. No dia seguinte, ela continuou preocupada com esse sonho. Com esse ladrão, quer dizer. Com esse gato aí, ou com essa criança. Então, o que que o sonho está querendo falar para a sonhadora? que alguma coisa não está nada legal. Prezado internauta, eu vou deixar um... uma playlist no card do meu vídeo. Dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. E da autoproteção também. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir. Porque quem me segue, segue bem. Eu terei o maior prazer interagir com você nos comentários do YouTube ou querendo mande-me por e-mail o que você quiser me falar. E bote um sorriso largo no seu rosto. Porque se você chegou até o meu canal, isso quer dizer que você, vocês são os sonhadores mais amados do cosmos. Porque o meu trabalho eu faço com muito amor. Também porque aqui no meu canal eu prospecto o bem para todos e não todo. Só para mim. Tá? Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Agora, se você sonhou algo nesse sentido, me acompanhe nesta afirmação. Querido e maravilhoso universo, querido e maravilhoso poder criador, com imorredora gratidão e por intermédio de Jesus Cristo, nosso maior mestre, eu me declaro super protegido. Eu declaro a mim e a minha família super protegidos contra todo tipo de coisa negativa, eu declaro a mim e a minha família super prósperos, super saudáveis, super cristãos, super protegidos contra todo tipo de coisa nevasta ou negativa. porque é a vossa força e o vosso poder e o vosso amor está em todos nós. Em nome de nosso mestre maior Jesus Cristo, já aconteceu, está feito, amém. Estas afirmações aí, feitas no pavilhão mental várias vezes durante o dia, vai tirando o pavilhão mental do controle de terceiros aí, que estão lá controlando os pensamentos da pessoa. E também estas afirmações magnetizam a autoproteção e magnetizam aquilo que você prospecta de bom, de bem, de belo para a sua vida. os átomos à sua volta vão formando mandalas perfeitas e transmutando o seu astral muito positivamente. Vai também elevando a sua vibração e protegendo você de ladrões espirituais. Porque os ladrões espirituais, eles vibram, eles oscilam aqui nessa altura, um exemplo, né? Aqui nessa altura é as frequências negativas. E você vai vibrar aqui em cima, longe, bem protegido e sem o risco de baixar a vibração e entrar em ressonância com as coisas negativas. Aí você estará super protegido. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado. 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 Obrigado.